Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa serpente aqui, aí talvez você diga assim, pastor Ziel, mas não é muito exagerado. É por isso que eu disse esses sinais, como é que eu disse aí? Esses sinais acompanharão? Os que crerem. Vai lá, esses sinais acompanharão? Os que crerem. Agora, olha para cá, bota bem aqui, bota bem aqui. Se eu fique assim, olha o seguinte, eu estava estudando no seminário, e vejam bem, eu também estive analisando os textos originais, e essa parte, eu acredito mais no que diz o sinaítico e o Vaticano, porque veja bem, é porque você não quer poder de Deus, é porque você não quer entrar no mistério. Eu vou te mostrar na Bíblia como isso é capaz. Vamos lá para Êxodo, capítulo 4, verso 2, 3, vai. E o Senhor disse-lhe, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Para aí, para aí, para aí. Moisés era formado, Atos 7, 22, era formado em quê? Em toda a ciência do Egito. Em toda a ciência do Egito. Como foi que Deus confrontou Moisés? Um sobrenatural. Fala, fala. Um sobrenatural, milagre. Deus confrontou Moisés para botar Moisés, Moisés, o que é que tu acha disso aqui? Tu é formado em toda a ciência do Egito, eu vou te dar inteligência. Foi assim? Deus botou, foi a inteligência dele por terra naquela hora. E ele tem que acreditar no sobrenato sobrenatural. O que é que tu tem na mão? Uma vara. E aí, o que é que ele fez? Lança-a na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em serpente, cobra. Ela se tornou em quê? Em cobra. Em uma cobra. Tem uns que dizem, não, ela se tornou um crocodilo, seja lá o que for. Uma vara. Tu já pensou, tu é um pastor catedrático. Hein? Me diz aí, tu é um pastor catedrático. Aí, de repente, Deus diz, o que é que tu tem na mão, rapaz? Rapaz, isso aqui é para crente. Isso aqui é para quem acredita na Bíblia. Estes sinais acompanharão? Só quem crê. Porque, rapaz, com um cabo formado em toda a ciência do Egito. Para ele botar um... Logicamente, não teria como ele explicar, né, pastor? Não tem nunca, meu filho. Pegar um pau, jogar no chão. Aí Deus diz, pega agora. E aí, quando dá fé, ele joga. E vira o quê? Uma cobra. Um crocodilo, não der mais fé isso para o crocodilo, não é assim? É pior. Aí pronto. E Deus diz assim para ele, Moisés, pega onde? Pega na cauda. Ou seja, pegarão em... Serpente. Em serpente. Só que eu vou te dar uma novidade bem aqui. Essa serpente aí não tem nada a ver com cobra. Não tem nada a ver com hipnotismo. Nem com encantamento. Essa cobra aqui... Eu vou mostrar quem é a cobra. Vai bem aí. Vou mostrar. É Lucas. Lucas. Primeiro eu já mostrei que a base bíblica, Moisés, pegou na cobra ou não? Então pronto. Mas vamos mostrar outra vez. Vai lá. Lucas 10, 19. Se não for 10, 19, é 11, 19. Eu acho que é 11, 19. Vamos lá. Vai. Eis que vos dou o poder... Para aí, para aí. Eis que eu vos dou o poder. Isso aqui, meu irmão, é sobrenatural. Se você está estudando, está fazendo um curso... E eu não sou contra. Eu tenho um curso. Não é isso? Eu tenho um curso teológico. O que eu quero dizer aqui é que você não pode pensar que o teu curso te dá resposta para tudo que você quer. Tem coisas, como dizia Soren Kierkegaard, ele dizia o seguinte, a fé é um salto no escuro. Ou você crê ou não crê. A Bíblia diz em Gênesis 15, 6. Crê o Abraão no... Então, pronto. A questão é, ou tu crê ou tu não crê. Não é assim? Pastor que não crê, professor que não crê, vá procurar outra coisa para fazer. Porque a igreja é para quem tem fé. Pregar o evangelho é para quem tem fé. Expulsar o demônio é para quem tem fé. Eis que eu vos dou o poder. Para o quê? Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes. Epa, para aí agora. Eis que eu vos dou o poder para pisar o quê? Serpentes. Quem é essa serpente? Fala aí. Satanás. Quem é essa serpente? Satanás. Olha, porque é o seguinte, é... Apocalipse 20. Apocalipse 20. É assim que é Bíblia. Olha quem é a serpente. Vai lá. A serpente, vai. 24, verso 20. Capítulo 20, lá pelo verso 4, 6. Vai lá. Pronto? Pois, 20, versículo 2. 22. Ele prendeu o dragão. Pera aí, bem devagarzinho. Prendeu o dragão. O dragão. A antiga serpente. A antiga serpente. Que é o diabo. Quem é a serpente? O diabo. Quem é a serpente? O diabo. E Jesus diz, eis que eu vos dou o poder. Para quê? Vai, 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 vai. Lê aí. Vai, como é que diz? 19. Não, é lá mesmo. O diabo, a antiga? A antiga serpente. Serpente. É para o irmão entender. A serpente de Marcos. Eis que eu vos dou o poder. Para ele prender o dragão. A antiga serpente. Que é o diabo. E Satanás. E amarrou-o por mil anos. Pronto. Então, a serpente de Marcos. Quem é a serpente de Marcos? É Satanás. Eis que eu vos dou. Ele diz, esses sinais acompanharão os que? Crê. Em meu nome expulsarão. Demônios. Demônios. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Pisarão nas serpentes. Vai. Pegarão nas serpentes. Pegarão nas serpentes. Nas serpentes. Prestem bem atenção. Essa serpente aí é símbolo da maldade, do mal de Satanás. Como é que diz? Como o raio cai do céu. Isso. É verdade. Falando dele mesmo. A mesma coisa. Então, observem bem. Aí você diz assim. Pegarão em serpente. Não é para manipular. É que o crente tem poder para expulsar os que estão cheios de demônios que são usados pela serpente. E quem é a serpente? Satanás. Satanás. O espírito da moça lá de Paulo, não é, pastor? Ah. De Piton. Não é isso? De Piton de Atos 16. É ali que é expulsar serpente. Pegar em serpente. Pode acontecer. Atos 28. A Bíblia diz que Paulo estava na ilha de Malta e foi pegar num graveto, ajuntando e a serpente picou. Paulo não pegou na serpente. A serpente picou ele. E aí, vamos lá. Vamos lá. 28. De Atos. Chegando na ilha de Malta. Vamos lá. Isso. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides. Isso. E pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Está vendo? Uma víbora fugindo do calor. Ela não foi para picar Paulo. Ela estava na sua autodefesa. E aí, ela pica Paulo. Quando ela pica Paulo, aí todos esperavam que ele morresse. Mas a Bíblia diz que não lhe fará dano algum. Pronto. Pegarão em serpentes. Vai. Isso aqui tudo é sinal. Vai. Pegarão em serpentes. Como é que diz mais? Pegarão em serpentes. Isso. Escorpos. E beberão, se beberem alguma coisa mortífera. E se... A Bíblia não está dizendo que é para beber. Se... Se. Se beberem. Não é para você andar pegando um copo de veneno. Eu vou saber se Jesus tem poder agora. Bebe que tu morre. Bebe bonito. Bebe que tu desce para o caixão já já. É. Bebe para tu ver. Agora, digamos, uma pessoa, ele tem raiva de crente. Isso aconteceu com vários testemunhos de missionários. Olha, tem raiva de crente. Aí ele vai para casa. Quando ele diz, olha, come isso aqui. Aí ele já botou veneno. Veneno para matar o missionário. Mas aí aquele crente, antes de se alimentar, ele diz, senhor, está em tuas mãos. Me protege. E o senhor Deus dá vitória. Inclusive o pastor Elinaldo Renovato de Lima, nesse livro, ele conta o exemplo. Lá mesmo na região dele, uma mulher que ela foi, trabalhava na casa de um senhor. Uma senhora simples. E aí ela levava os filhos dela. Quando chegou lá, ele chegou em casa, o dono, ele disse assim, cadê as melancias que eu tinha colocado ali? Ele cortou as melancias e aí botou uns pedaços lá. Aí disseram assim, olha os filhos aqui na irmã com o meu. E aí o homem botou a mão na cabeça e disse, não pode. Eu queria pegar umas raposas que estão comendo as coisas aqui. E eu botei veneno mortal que mata na hora nas melancias. Aí foram lá nos meninos. Quando chegaram os meninos brincando. Aí ele disse, não pode. Aí a mãe perguntou, meus filhos, vocês comeram a melancia? Comemos, mamãe. E aí, vocês estão sentindo alguma coisa? Não. Porque antes de nós comermos a melancia, mamãe, como a senhora nos ensinou, nós oramos. Mas o homem não acreditou, levou no hospital, fizeram os exames e os médicos disseram, não tem contaminação nenhuma. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ok? Então, aí, concluímos aí tudo? Todos os sinais? E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pronto. Lá em Atos 8, teve cura. Em Atos 9, teve cura. Em Atos 14, teve cura. Em todos os lugares teve cura. Eu pergunto, esse Deus continua curando hoje? E ele usa homens com autoridade? Agora, a cura acontece só porque eu estendo as mãos? É sinal de dependência. A cura acontece porque eu creio em Deus. Esses sinais acompanharão os que creem. Então, pronto. Então, vamos lá. Aí, agora, depois de tudo isso, ele dá a grande comissão. Comissão. Aí, observem bem uma coisa. A Bíblia diz que Jesus assentou-se. Qual é o versículo? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus cumpriu a missão dele? Agora, quem é que tem que cumprir a missão? A igreja tem que cumprir a mim? Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Todos que estão aí na internet, todos os pastores, todos os cessacionistas, todos os frios, todos os fracos. Como foi que Jesus cumpriu a missão dele? No poder do Espírito Santo. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do, a livrar os oprimidos, não é assim? A livrar os oprimidos. Então, Jesus vem no poder do Espírito, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus purificou, Jesus libertou. Então, como ele vai para o céu, ele dá esse mesmo poder para quem? Para a igreja. É impossível. Agora, olha para cá. É impossível. Eu tenho um recado de Deus aqui para o Brasil. Muitas igrejas vão fechar. Por que vão fechar? O mundo, a incredulidade está aumentando. A imoralidade está aumentando. O pecado está aumentando. Tudo está aumentando. E a maioria dos pastores do Brasil, alguns estão dizendo que a Bíblia não é inspirada. Que não precisa isso. É pregador da televisão que deveria estar pregando o Evangelho de Cristo. Está inventando histórias. Muitas igrejas na Europa, na América, começaram a fechar por causa disso. Agora, eu vou dizer uma coisa. Se tu queres ver o povo se voltar para o Evangelho. Se tu queres ver o povo se voltar para Cristo. Deixa o Evangelho impactar a tua vida. E viva, cheio de sinais e maravilhas. A igreja, olha para cá. A igreja brasileira. E eu quero conclamar todos os pastores, missionários, ministros, homens de Deus. A igreja não vai ficar de pé se ela não assumir a missão dela no poder do Espírito Santo. E foi Jesus quem disse, mas recebereis, Atos 1.8, mas recebereis poder ao descer sobre o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E vou já fazer isso.